O Parlamento Juvenil de Moçambique, um dos movimentos mais sonantes na área da advocacia em prol dos direitos e prioridades da juventude em Moçambique, reúne-se em conferência regional centro esta sexta-feira, na sala de colóquios do Hotel Flamingo em Climane, para debater o papel da juventude e governação municipal, o valor do diálogo para a participação dos jovens e particular mulheres na governação municipal, através de ações de educação cívica à luz do Manifesto Político da Juventude. O presidente do Conselho Municipal da cidade, Climane Manuel Darús, que participa neste evento como anfitrião, disse ser uma grande honra receber a reunião intermunicipal da juventude nesta cidade. O Brasil é um domingo. O Brasil é um domino. O Brasil é um domingo. O Brasil é um domingo. E aí